Tensão na tarde desta segunda-feira na vila do JK, em Governador Valadares. O motociclista teve a perna esmagada pela roda de uma carreta. Testemunhas contaram à polícia que o piloto pode ter realizado uma manobra riscada. Ele se descontrolou e caiu no chão. A gente mostrou esse caso ontem aqui no Balanjeral Vivo, né? Agora tem a reportagem aqui com Roberto Almas e Flávio Mota no telão do IBGE. Pode balançar. O trânsito precisou ser desviado para uma rua lateral no bairro São Cristóvão. O motociclista foi socorrido por uma ambulância do SAMU e levado ao pronto atendimento de urgência do Hospital Municipal. A polícia militar registrou a ocorrência e no local apurou os fatos em uma conversa com os condutores dos dois veículos. O motorista desse carro de passeio teve o paralama traseiro danificado. E o motorista do cavalo mecânico não sinalizou danos ou avarias na carreta. Quando eu vi o barulho da frenagem, quando eu olhar no retrovisor, eu vi ele bater na traseira do veículo e descontrolou e caiu debaixo das rodas da carreta. No momento que eu vi que ele estava debaixo, minha intenção foi só dar ré, para tirar o eixo de cima dele. Marcas e peças da motocicleta envolvida na batida ficaram espalhadas pelo asfalto. O registro compõe a triste verdade da violência no trânsito, nas cidades e rodovias. A polícia militar rodoviária comemora uma redução de 42% no número de acidentes com vítimas fatais nas rodovias de Minas. Mas surgiu um contraponto durante a Operação Lei Seca, realizada na semana passada. Foram 422 infrações por embriaguez ao volante, um aumento de 20%. Já 148 pessoas foram presas por cometerem o mesmo crime, um aumento de 11% nos mais de 3 mil quilômetros de rodovias federais delegadas e 27 mil quilômetros de rodovias estaduais.